E aí, Neto, tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo. Que bom, que bom ter você aqui comigo, cara. Boa noite, pessoal. Sei que a agenda aí é complicada. Cara, o problema é a agenda de férias, né? A agenda de férias é mais difícil que a de trabalho, acho. O problema são três meninas mais a Tita, né? Digamos que a Tita mais três meninas, em ordem de... Em ordem de maior problema. Bom, Beni, obrigado por você ter aceito o convite. Imagina, é um prazer. Pra quem não tá sabendo, quem tá aqui pela primeira vez, a cada duas semanas eu faço um convite pra um profissional que eu respeito e eu tento trazer junto com ele aqui as novidades que ele traz pra sua prática clínica associadas à saúde baseada em evidências. Então, esse em evidências com o doutor José Neto já passaram por aqui José Carlos Souto, Rafa Lundi, Eric Neves, Janaina Kenney, Marcelo Denaro. E hoje nós temos esse grande clínico endocrinologista. E mais, eu digo que Bomeni, pra mim, é a expressão do verdadeiro médico, na expressão da palavra, cara que consegue juntar ciência com prática, com empatia. Eu acho que um grande exemplo é daqueles médicos que eu gostaria pra mim. Então, Bomeni, obrigado aí. Obrigado, Neto. Que responsabilidade, hein? Pra essa live. Não, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Pra quem não me conhece, eu sou José Neto, eu sou clínico nefrologista, um grande apaixonado aí pela saúde baseada em evidências, usando ela como ponte entre a teoria e a prática clínica. Então, Bomeni, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aqui do seu background e pra gente começar o nosso bate-papo. Muito bom. Então, o Neto já deu uma adiantada. Eu sou médico, sou endocrinologista. No consultório, assim, eu tenho três grandes, assim, quatro grandes focos, assim, no consultório. Acho que é coisas que eu mais estudo. Acho que eu sou um grande estudioso de pessoas. Então, eu gosto muito de estudar sobre hábitos, comportamentos, motivação. O que leva as pessoas a não conseguirem realizar mudanças que, de fato, vão ser muito positivas pra sua vida. Então, acho que talvez o que eu mais estudo de hoje seja isso, assim. Eu gosto, gosto muito, muito mesmo. E, na prática, isso acaba se ajudando muito nas outras partes médicas, digamos assim. Que seria diabetes, obesidade e o hipotireoidismo, né? Então, acho que são as três outras coisas que eu estudo bastante. E acho que talvez seja as três que completem 100% do meu consultório hoje. Obesidade, diabetes e essa parte do hipotireoidismo propriamente dito. E são três áreas, assim, que têm complexidades diferentes, digamos assim, né? Porque as três envolvem hábitos e comportamentos. Então, muitas pessoas têm sintomas de hipotireoidismo. Eu acredito até que por falta de hormônio tiroidiano. E isso decorre de hábitos e comportamentos ruins. A gente pode até explorar isso durante a live, né? E essa parte da obesidade e do diabetes, que a medicina hoje foca muito na medicalização, digamos assim, no uso de medicamentos, principalmente no tratamento do diabetes. Sendo que eu acho que você até já discutiu isso em outras lives. São doenças que são completamente solucionadas e controladas com medidas simples do ponto de vista alimentar. O que não significa que sejam fáceis, né? Porque envolve a mudança de comportamento. Envolve você ir contra um ambiente que é totalmente favorável ao ganho de peso, ao abuso do consumo dessas tranqueiras. E a obesidade, que no fim, acaba sendo uma consequência disso também. Mas acho que o background seria esse. E quando eu te conheci, você ainda trabalhava dentro de hospital? Atualmente, você faz alguma coisa dentro desse métier ou é basicamente consultório? Quando eu me formei, eu fiquei por quase oito anos, oito anos, dez anos, não lembro agora certinho o tempo, trabalhando no pronto-socorro do HC, do Hospital das Clínicas. Porque era uma dúvida que eu tinha, Neto. Quando eu me formei em clínica, eu tinha dúvida se eu ia fazer cardiologia ou endocrinologia. Porque eu adorava emergência. E aí, no final, acabei optando por endocrinologia, porque eu gostava muito dessa parte de diabetes. Eu já gostava de hipotiroidismo também e tal. E acho que eu queria uma vida mais voltada para a parte ambulatorial. Mas eu gostava muito de emergência e gostava muito dessa parte do serviço público. Então, por uns oito, oito, dez anos, eu continuei trabalhando lá no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E assim, foi um aprendizado, acho que em termos de doença, mas acho que é um aprendizado para a vida que é muito legal, muito legal. E que eu sinto falta até hoje, na verdade. Porque quando você trabalha na emergência, eu acho que você tem contato com uma realidade que é muito pior do que a sua sempre. Então, você tem contato com aquela pessoa jovem que tem um câncer terminal. Você tem contato com aquela pessoa que estava ótima, sofreu um acidente e agora está tetraplégico. Você tem contato com crianças, com idosos, com filhos chorando da perda do pai. E esse choque de realidade é algo muito interessante, porque eu acredito que a nossa felicidade está muito mais voltada às expectativas que a gente cria em relação à nossa vida do que à realidade em si que a gente vive. E a rede social, ela gera uma expectativa na gente que é muito alta, muito alta. Porque a gente enxerga só o lado bom das coisas. A gente quer ser igual àquela pessoa, igual àquela outra pessoa. E a gente vai colocando o sarrafo cada vez mais alto nas nossas expectativas. Quando a gente vê, a gente está infeliz, porque é impossível atingir isso. A gente está sempre frustrado porque a gente não consegue atingir aquilo. Então, o HC, assim, pelo menos duas, três vezes por semana, porque eu dava muito plantão. eram, sei lá, 16 plantões noturnos por mês que eu dava lá no HC. Era quase dia sim, dia não. Chegou uma hora que eu ou ficava com a Amanda e com as meninas, ou eu ficava no HC. Eu acabei optando por sair do HC. Teve o lado positivo, claro, do ponto de vista familiar, foi muito bom. Acho que do ponto de vista médico também, porque é muito difícil você se manter atualizado em tudo. É uma coisa até que a gente discute lá no grupo da SBE. Como é que você faz para se manter atualizado em absolutamente tudo que sai? É difícil até se manter, se eu escolher essas três áreas, diabetes, hipotiroidismo e obesidade, já é difícil você saber de tudo em relação a isso. Se você não tiver um mínimo de discernimento, de escolher que artigo você deve ler, que artigo você não deve ler. Então, isso era uma coisa que também estava me deixando um pouco chateado, que era, puxa, não dá para eu me manter atualizado em infarto, embolia pulmonar, o melhor antibiótico para determinada infecção. Então, chegou uma hora que eu já me sentia não oferecendo o melhor tratamento para aquele paciente que procurava o hospital. E aí, por mais que tivesse diversos benefícios, inclusive o convívio com os meus colegas plantonistas ali, que era muito bom, eu acabei optando por sair. Então, hoje, basicamente, é só consultório. Só faço consultório. Eu acho que eu nunca te contei isso, mas eu, por muito pouco, não fiz endócrino. E eu não fiz endócrino justamente por causa dessas três patologias que você falou. Obesidade, diabetes e tireoide. Porque eu falava assim, cara, isso vai ser muito mais do mesmo, eu vou me frustrar. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso, porque a formação médica está muito balizada em tratamento de doença, e para a doença aguda, a gente é muito bom. Mas para a doença crônica, nem tanto. Eu diria que a gente beira o pífio. Quando é que isso mudou na sua vida? Quanto que foi esse ponto da virada? Quanto que você enxergou isso? E eu queria que você tentasse relacionar isso com saúde baseada em evidência. Poxa vida. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer consultório, eu quase desisti. Porque os resultados eram muito ruins. Muito ruins. Assim, não tinha muita alternativa. A maioria, a maior parte dos pacientes que procuram endocrinologista é questão de obesidade. Assim, acho que é o volume... A não ser que você seja um especialista em alguma doença, sei lá, um endocrinologista com especialidade em doenças neuroendocrinológicas, mas o endocrinologista geral, digamos que a maior parte é a obesidade. E o tratamento, digamos assim, na residência do HC, eu tenho que tirar o chapéu, assim, no sentido dessa parte de obesidade. Os professores são muito bons. Muito bons mesmo, assim. Eram pessoas que... Muito boas. Inclusive, o doutor Alfredo Halper, que já é falecido, são pessoas que eu aprendi muito, mas que tinham... Que tinham esse foco muito no balanço calórico, né? Que não é que seja uma coisa desimportante, digamos assim, mas o foco de qualquer tratamento era fazer o balanço calórico negativo, custe o que custar. E na prática, no consultório, isso não funcionava. Assim, de duas novas, as pessoas ficavam com fome, ou você tinha que dar remédio sempre, sempre, sempre. Porque é muito difícil uma pessoa comer menos, simplesmente sem levar em consideração o que está comendo, fazer mais exercício e não ter fome. Uma coisa até meio que paradoxal, digamos assim. E não dava certo, assim. Sei lá, dava certo durante o uso do remédio, mas era uma coisa que ficava meio... Um pouco, digamos assim, constante durante o tempo. A pessoa seguia e depois abandonava, seguia e depois abandonava. Acho que um pouco por causa da dieta, um pouco por causa da dificuldade também de mudar hábito. Não lembro quando foi, eu cheguei a ler o livro do Gary Taubes, um pouco depois, assim, que eu saí da residência. Achei muito legal, mas também era tão contraditório daquilo que eu tinha visto na residência, que eu gostei, mas também não foi algo que me mexeu muito. Aí, em determinado momento, eu encontrei o blog do Solto, e aí comecei a ler e falei, puxa, olha, tem outra pessoa que acha que aquilo que o Taubes falou também faz sentido e tal. Eu sei que chegou a determinado momento que eu fiz quase um... E aí pode ser relacionado à SBE, vai? Eu fiz quase um estudo no meu consultório, digamos assim. Para parte dos pacientes, eu comecei a dar low carb e vi o que ia acontecer com essa pessoa que seguia low carb. E para outra parte, eu continuava seguindo aquilo que eu tinha aprendido até então. E era... Como é que você separava isso? Quem você mandava para low carb? Olha, geralmente quando não tinha outro médico acompanhando, eu mandava para low carb. Porque isso é um negócio que eu percebi assim. Quando eu comecei a indicar low carb no consultório, há uns 4, 5 anos, faz 5 anos assim, eu perdi muito paciente. Muito, 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 muito. Eu acho que eu... Eu renovei completamente os pacientes. Perdi muito paciente mesmo. Porque, de fato, hoje em dia acho que não é uma coisa assim tão... Tão... É quase isso aí atualmente. Isso, eu acho que assim, as pessoas não estranham muito quando você fala para cortar carboidrato, comer um pouco mais de gordura, mais proteína. Embora ainda tenha uma certa, digamos assim, uma certa resistência, eu acho que é uma coisa mais divulgada. Sem dúvida. Naquela época não, assim. Era, putz, um choque maior. Eu usava muito o blog do Souto, inclusive. Eu mandava ler o blog do Souto. Era quase um escudo, assim. Eu tinha os links. Então eu orientava e falava, mas ele é aqui, tem outra pessoa que também pensa de forma semelhante e tal. E aí eu fui fazendo dessa forma e o resultado era muito bom. Porque, veja, a pessoa continuava fazendo um balanço calórico negativo, né? Porque isso é algo necessário para a perda de peso, principalmente. Mas ela fazia isso de uma maneira quase que inconsciente, assim. Ela tinha menos fome, ela comia menos. Consequentemente, ela emagrecia. E para o diabetes, eu acho que era ainda mais impactante. Porque a pessoa deixava de usar medicamento. E eu acho que quando a pessoa deixa de usar remédio, é algo que, assim, impacta muito na aderência dela ao tratamento, entendeu? Porque é custo, é a sensação de que aquela mudança está tendo um benefício imediato. Então, tem diversos outros fatores ali que, do ponto de vista comportamental, são muito impactantes, assim. Principalmente quando a gente fala em insulina, né? E é muito comum um paciente com diabetes tipo 2 começa a fazer uma dieta cetogênica e para de usar insulina. E isso, para o diabético tipo 2, é uma coisa, assim, extremamente impactante. Porque se tem uma coisa que quem tem diabetes tipo 2 tem pavor, é usar insulina. Eu acho que é tanto para o diabético quanto para o médico. Eu não sei qual foi a sua sensação quando você tirou a primeira insulina. Minha vontade era abraçar o cara e falar assim, não estou acreditando que está acontecendo. Acho que é tipo espremer espinha. É um pouco sofrido, assim, tá, mas quando você espremissar, você fala, meu, que tensão, né? É muito legal. É muito legal. E acho que isso, assim, isso para o paciente tem um impacto muito grande, muito grande. Não só em termos de prognóstico, né? A gente sabe que isso do ponto científico, prognóstico é excelente, né? Tem estudos que demonstram que quem tem diabetes tipo 2 e usa insulina, se o fato de usar insulina piora o prognóstico dessa pessoa. Por quê? Porque por vários 50, 60 anos o foco do tratamento do diabetes tipo 2 era simplesmente diminuir a glicose no sangue. Então, é aquela falsa premissa, assim, olha, se aumentar a glicose no sangue faz com que você morra mais, consequentemente, diminuir a quantidade de glicose no sangue. Independentemente da forma isso vai fazer com que você morra menos, né? E por 50 anos levaram isso a ferro e fogo, assim, e só foram ver que, olha, puxa, talvez isso não seja verdade, né? Foram ver isso 50, 60 anos depois. Então, a gente até discutiu isso no grupo outro dia, né? Tem assim, tem meta-análise, inclusive, demonstrando piora do prognóstico. Se você tem diabetes tipo 2, você já tem excesso de insulina e você simplesmente coloca mais insulina ainda pra atingir aquele alvo terapêutico no exame laboratorial que vai deixar o médico tranquilo, o paciente tranquilo, porque a glicose tá no sangue, mas tá alta no sangue, mas a glicose no sangue no fim é só um sintoma, né? E a única maneira, a melhor maneira, digamos, pra você resolver isso é com medidas comportamentais, simplesmente diminuindo a quantidade de glicose que entra dentro do corpo. O seu primeiro contato com saúde baseada em evidência, que você se lembra, foi quando? Porque eu tô te fazendo essa pergunta porque a minha o meu primeiro contato não foi dentro da universidade. dentro da universidade eu tive contato com epidemiologia, com estatística, mas com esse conceito mais amplo de trazer a metodologia científica pra dentro do consultório, pra dentro da prática clínica, meu primeiro contato eu tava ali na minha residência de clínica caminhando pra Nefro. Assim, eu fiz faculdade e residência na USP aqui em São Paulo. A gente tem bastante, assim, desde o terceiro ano, quinto ano, sexto ano, na própria residência de clínica a gente tem bastante conteúdo disso, mas tem um ponto que eu acho que é muito falho em todos os momentos. Embora a gente estude a teoria, principalmente essa questão de estudos associativos, né, estudo associativo não gera causalidade, assim, a gente estuda isso, a gente aprende isso, isso cai na prova, mas no momento prático a gente pega esses estudos associativos, gera hipótese, infere causalidade e aplica isso. Entendeu? Então, assim, se eu te falar que do ponto de vista teórico eu não tive nada disso, eu estaria mentindo, eu acho que, puxa, eu aprendi bastante isso durante a faculdade, inclusive durante a residência, mesmo porque o HC tem um foco muito em pesquisa, em publicação e tal, então é uma coisa que eles dão valor realmente. Mas do ponto de vista prático, que isso até mesmo na residência de endocrinologia, a gente, cara, assim, é absurdo, se você para pra ver a quantidade de discussões que a gente tem, filosóficas, que duram uma hora em reuniões clínicas por causa de um estudo observacional. Então, talvez esse tenha sido o maior impacto, assim, desse conceito maior que você fala da SBA, é isso, assim. Puxa, a gente às vezes perde muito tempo com coisas que são absolutamente insignificantes. E como o tempo é algo tão precioso, isso acaba tendo um impacto porque você deixa de estudar coisas que seriam muito mais relevantes, importantes e de uso prático. E é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente é apaixonado por um tema. Então, por exemplo, é um cuidado que eu tenho com hipotiroidismo, por exemplo. Eu adoro hipotiroidismo. eu acho que o T3, por exemplo, bom, talvez não sejam todas as pessoas que estejam aqui que saibam disso, mas quando a gente fala em hipotiroidismo, a tireoide é uma glândulazinha que fica aqui no pescoço que ela produz dois hormônios, basicamente. Ela produz um hormônio que se chama T4, que é a tiroxina. Então, quem tem hipotiroidismo geralmente repõe a tiroxina, leva a tiroxina. Então, purã, sintroide, levoide, eutirox, tudo isso é o T4. Mas o T4, se a gente for ver assim, ao pé da letra, ele é um pré-hormônio. Então, ele não é um hormônio propriamente dito, ele é um pré-hormônio, porque não é ele que se liga no receptor. Então, ele tem que ser transformado no hormônio em si, que é o T3, né? Isso ocorre dentro da célula do nosso corpo, então, no músculo, em tudo que é a célula do nosso corpo, ele faz essa transformação do T4 em T3, e é o T3 que se liga no receptor. Então, assim, para um hormônio em exercer a ação, ele tem que se ligar em algum lugar, não adianta você simplesmente produzir, ele tem que se ligar no receptor para que ele desempenhe essa ação. Então, existe muita discussão na literatura, se vale a pena repor T4 junto com T3 ou não, tal, mas tudo isso só para falar o quê? Todos, absolutamente, vai, não sei, não dá para falar todos, porque acho que eu não li todos, mas 99% dos artigos associam e mostram que ter um T3 mais alto está associado a melhor prognóstico em qualquer tipo de doença. Mortalidade, longevidade, qualquer doença que você pegar, se você tiver um T3 no limite superior, está associado a ter um desfecho melhor. veja, eu adoro hipotiroidismo e adoro T3, adoro porque eu vejo benefício na prática, eu repenho e as pessoas ressurgem das cinzas, digamos assim, mas qual que é a diferença? Veja, o fato de eu gostar do T3, de eu dar T3 para os pacientes que têm hipotiroidismo e se mantém sintomáticos, poderia me levar à falsa ilusão de achar que, olha, como ter T3 mais alto no sangue está associado a um melhor prognóstico, então eu vou repor T3 para manter o T3 na faixa do limite superior. Entendeu? Ou seja, por uma questão associativa, porque eu acredito nos benefícios, então assim, a gente já tem nossas crenças formadas e a gente acredita tanto naquilo que a gente fala, não, tá vendo? Ter um T3 alto no sangue é bom, daí eu passo a repor T3 para todo mundo só para manter um T3 no limite superior. Então, eu acho que se você não tiver também essa crítica tanto por um lado quanto por outro, porque veja, quando a gente pega estudos associativos que mostram que gordura e doença cardiovascular, a gente é taxativo de falar, olha, não tem associação e tal, então você tem que ter o mesmo, o mesmo, digamos assim, a mesma regra, a mesma coerência quando você vai falar daquilo que você de fato acredita. Então, esse é um cuidado que, assim, isso foi algo que mudou muito nesse contexto de SBE, que é assim, não valorizar tanto esses estudos associativos e que na prática é o que mais sai, assim, o que sai todo dia, na maioria das vezes, são estudos associativos. As pessoas que estamos assistindo talvez não saibam, mas eu considero que três coisas nesses últimos cinco, seis anos mudaram na minha prática clínica. Uma delas é a dieta, principalmente, vou falar assim, num contexto de low carb. A outra coisa, uma coisa mais recente, que eu tenho visto muita resposta nos pacientes que é meditação. E a terceira coisa é T3. O T3, realmente, é algo bizarro. O Bomeni, ele conseguiu me convencer que era válido tentar tratar os pacientes de um hipotiroidismo subclínico baseado em ciência. Trouxe, me mostrou que o paradigma possivelmente estava errado, que é aquela coisa que a gente aprende na faculdade, de que basta olhar para o TSH e para o T4, livre, e com isso eu teria uma resposta se o paciente está na nossa frente com o hipotiroidismo escarrado. Onde que eu quero chegar? No caso da reposição do T3, mesmo que a evidência não seja a mais robusta como talvez nós gostaríamos, eu enxergo o benefício. E é nítido. Você tem centenas de pacientes, eu tenho dezenas de pacientes, eu acho que eu sou o nefrologista que mais tem experiência com o T3 no Brasil, porque eu passo com muita frequência, muita frequência e realmente tudo aquilo que eu aprendi contigo e depois lendo a literatura é algo seguro, eu não vejo virtualmente efeito colateral e mesmo com doses às vezes um pouco mais altas do que o habitual. Para fazer... Figa, não, desculpa, te interrompe. Eu estou querendo fazer uma analogia com outras coisas onde o pensamento é o mesmo, do tipo ômega 3, colicalciferol, onde você tem evidências de estudos observacionais que sugerem que ter isso mais alto parece ser bom, mas que eu não tenho um benefício claro, eu não tenho aquele benefício óbvio que o T3 traz. Como é que você lida com essas situações? Um, eu sempre sou muito claro com o paciente, então assim, de fato eu não sei qual é o certo e eu tenho vários pacientes aqui na live que tomam um T3 que eu já vi. Eu não sei qual é o certo, o ideal, digamos assim, mas eu tenho plena convicção de que o que é orientado e preconizado hoje está errado. Estamos de acordo. E como é que você pode não saber o que é o certo e ter convicção de que o que está sendo orientado está errado? Porque o que é orientado hoje parte de premissas absolutamente equivocadas, todas, absolutamente todas as premissas são equivocadas. Então, quando você tem a tireoide, a tireoide ela é, digamos assim, regulada por uma outra glândula que chama hipófise que produz aquele hormônio TSH, que todo mundo provavelmente já adosou. O TSH chama hormônio tireoestimulante, então teoricamente ele estimula a tireoide a produzir mais hormônio. Seria como se a tireoide fosse uma fábrica e o TSH o chefe dessa fábrica. Então veja, se a sua fábrica está produzindo pouco hormônio, o chefe vai gritar olha, vamos lá, vocês têm que trabalhar e tal, então esse chefe fica maior, o TSH aumenta. Quando a sua fábrica está produzindo muito, 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 o TSH fica baixinho e até se ela estiver produzindo muito mais do que o necessário, por exemplo, num quadro de hipertireoidismo, seu chefe vai até dormir. Ele nem aparece para trabalhar, está produzindo tanto, para que eu vou... Então o TSH ele funciona dessa forma, só que ele reflete basicamente a produção de hormônio tireoidiano na fábrica. Depois que esse hormônio sai da fábrica, o TSH reflete muito, muito, muito pouco e talvez esse seja o maior problema. O TSH ele não é um marcador preciso da quantidade de hormônio tireoidiano, principalmente de T3 dentro das células do seu corpo, que é a parte mais importante. Então essa é a primeira premissa errada. Então assim, o TSH não é um bom marcador da concentração de hormônio tireoidiano tessidual dentro das células do corpo, que é onde importa, onde mais importa. Por exemplo, pacientes com insuficiência renal crônica, que é o seu caso, tem vários estudos que demonstram que o TSH não reflete nem, ele não consegue nem corresponder ao que vem acima dele, que é o TSH. Ele não responde, você pode ter falta inclusive de produção e ele não aumenta. Então assim, tem uma série, uma série de doenças, isso muito bem documentado, que você tem baixa concentração de hormônio tireoidiano com um TSH absolutamente normal. Isso foi primeiro visto em pacientes com TI, em UTI, que estavam muito inflamados, mas depois foi visto em pacientes com diabetes descompensados, pacientes com insuficiência renal crônica, pacientes com resistência à insulina, pacientes com inflamação crônica subclínica, pacientes em HIV, isso também foi visto, pacientes que perderam peso de uma maneira muito rápida, que perderam muito peso, porque a forma que o corpo tende a diminuir o metabolismo é justamente diminuindo essa conversão. Então a primeira premissa errada é essa, o TSH não é um bom marcador da concentração de hormônio na periferia. A segunda premissa equivocada é porque, como é que era feito antes do tratamento do hipotiroidismo e o diagnóstico, basicamente sintomas, eles faziam a taxa metabólica basal e eles tratavam repondo os dois hormônios T4 e T3. Quando descobriram o TSH, falaram, olha, não precisamos mais valorizar tantos sintomas, a gente tem um marcador mais preciso, que é esse, é o TSH. E quando eles descobriram que se você desse T4 por um ratinho, aparecia T3 no sangue, eles partiram para a segunda premissa, olha, não é necessário repor T3, porque quando você dá T4, o T4 vira T3. Eles descobriram que tinha essa conversão periférica, que antes era algo não sabido. E aí foi a segunda premissa que é absolutamente errada, que é o quê? Parte-se da premissa que todo mundo faz essa conversão de uma maneira absolutamente perfeita. E que a gente já sabe que tem várias situações que não, então resistência à insulina, inflamação, perda de peso, deficiência de nutrientes, então nutrientes ferro, magnésio, vitamina B6, própria deficiência de iodo, tem diversas vitaminas e minerais que impedem essa conversão adequada, o próprio estresse também impede essa conversão. Então veja, a ideia que você, todo mundo converte T4 e T3 da mesma forma, também é equivocada. Mesmo porque 20, 25% da população tem um polimorfismo que impede essa conversão. Ou seja, a pessoa depende daquele pouquinho que aquela tireoide produz, porque ele não faz essa conversão de uma maneira tão bem. Então veja, para quem tem hipotireoidismo e não tem a tireoide toda, olha, talvez deixar de produzir esse pouquinho de hormônio tireoidiano de T3 causa um impacto muito grande. Então, essa foi a segunda premissa equivocada. a terceira premissa e talvez seja um dos grandes problemas, um dos grandes mitos, é que o uso do T3 é perigoso. Então, quando você vê assim, nossa, às vezes eu vejo posts no Instagram que parece que eu estou em outro mundo. Eu falo, não é possível que seja tão perigoso assim, porque na literatura e nos estudos que comparam o T4 com o T3 não tem nenhuma diferença em efeito adverso. Quem usa só T4 ou quem usa T4 e T3 efeito adverso não tem diferença. A gente pode até questionar se teve benefício. E de fato, a maioria dos estudos não demonstrou benefício quando você repõe T4 e T3 comparado com T4. Mas aí a gente entra naquela questão. Veja, se você faz um estudo, não importa o número de pessoas que você usa, não importa nada, mas você parte de premissas erradas, veja assim, é óbvio que a sua conclusão vai ser errada. Você dá a mesma quantidade de hormônio para todo mundo. Você repõe hormônio T3 uma vez ao dia só. Você faz isso sem que ele seja de liberação prolongada. Entende? São conceitos básicos que eu não sei nem como é que o estudo é publicado. Porque são coisas muito, muito bizarras quando você para para analisar. Você fala, olha, se tivesse alguma diferença eu ia achar estranho, porque é praticamente impossível. Falando, me veio à cabeça aqui um trabalho que se eu não estou enganado, eu tenho quase certeza que você que ou me mandou ou mandou no grupo, não lembro se exatamente da SBL, qual que foi, mas teoricamente em pós-infartados, que teoricamente seria um grupo de altíssimo risco e a gente tem benefício nesse trabalho. Você lembra desse trabalho? Infarto, infarto, ICC, com melhor, inclusive clínica dos pacientes com ICC, com insuficiência cardíaca, em pacientes com arritmia cardíaca, eles fazem T3 endovenoso, veja, não é nem oral, é uma bomba de T3 ali no sangue da pessoa. Então assim, em depressão, eles usam quase 50 microgramas dia de T3 por dia em pessoas que não têm hipotireoidismo diagnosticado, é só para o tratamento da depressão mostrou-se seguro. Em pacientes com fibromialgia, porque uma das teorias propostas é que quem tem fibromialgia teria uma certa resistência periférica ao T3. E se você for parar para ver assim, o paciente fibromiálgico, ele é o exemplo escarrado assim do hipotireoidismo. É o cara cansado, dores musculares extremas, depressão. Então assim, todos os sintomas dele são compatíveis com hipotireoidismo. Então tem estudo com pacientes com fibromiálgicos que eles usam até doses de 150 microgramas para T3. E aí quando você pega os estudos com hipotireoidismo, eles usam 5 microgramas, 10 microgramas. Entendeu? Baseados no quê? De que todo mundo faz a conversão certa, eles fazem o ajuste baseado no TSH, que a gente já viu que não reflete a concentração tessidual. Ou seja, você não tem um estudo que ajustou a dose de T3 baseada nos sintomas. Olha a diferença do diabetes. Quando você dá uma insulina, você ajusta a dose da insulina baseada na glicose. Você tem um marcador direto depois ali da insulina que é a concentração de glicose no sangue. Quando você dá um hormônio tiroidiano, você vê o marcador quaternário assim, porque o primeiro seria sintoma, o segundo seria a concentração, o primário seria sintoma, o segundo a concentração de T3, o terciário T4, o quaternário seria o TSH. A gente olha para trás, a gente nem leva em consideração que seu paciente está na frente. Então assim, seu paciente tinha uma vida ótima, ele começa a ter hipotiroidismo ou ele fez uma tiroidectomia total e aí ele chega no seu consultório cansado, com sono, pele seca, obstipado, falha de memória, o que mais? É sonolência durante o dia, às vezes insônia durante a noite porque hipotiroidismo também pode dar isso, mulher desregula o ciclo menstrual, chega infértil, aí você olha o TSH e aí você fala, olha, sinto muito, assim, tudo que você está me falando eu até entendo tudo, mas o seu TSH está normal, não tem o que fazer, sabe, chega a ser um negócio quase, tipo, não precisa ter médico então, simplesmente envia o exame para um computador, ele vai ver lá as faixas de referência que são bizarras, digamos assim, então, essas faixas de referência laboratoriais, qual que é a ideia? São faixas meramente estatísticas, assim, não tem nada do ponto de vista biológico que você leve, assim, em consideração, olha, quem tem sintomas está para cá, se você não tem sintomas você não vai fazer parte, não, eles pegam a população geral, tudo bem, talvez excluam aqueles casos escarrados, assim, que são muito doentes, tal, e aí tiram essas pessoas e dosam os hormônios, aí você tem essas faixas que são, assim, surreais, sabe, de, sei lá, testosterona, de 200 até 900, insulina, insulina de 2 até 22, do próprio T3, vai de 2 até 6, dependendo do valor de referência do laboratório, ou seja, a gente passa a tratar todo mundo, tem um artigo que fala isso, né, assim, é surpreendente que em um momento que a medicina, todo mundo fala mais de ter uma medicina personalizada, a gente continue baseado, baseando o nosso tratamento nos guidelines e valores de referência, ou seja, fazendo um tratamento de manada, ele usa esse termo, assim, e na prática é quase isso, porque, principalmente para o hipotiroidismo, se você não levar em consideração os sintomas do paciente, eu acho que você vai estar, assim, errando fortemente, fortemente, e tem muitas evidências que corroboram para você fazer o uso do T3 nas situações, tem várias mulheres infertis, né, então mulheres com hipotiroidismo infertis, com o TSH dentro do valor de referência, que quando você dá T3, essas mulheres engravidam, claro, tendo relação sexual, não é que o T3 vai engravidar a mulher, mas eu digo assim, porque o T3 depende, a mulher depende do T3 para ovular, entende? Então assim, é, não sei, eu não vejo por que não fazer um teste terapêutico em alguém que tem sintoma, é algo que tem plausibilidade biológica, é algo que sempre foi feito, né, então não é que, nossa, agora estamos, não, até 1970, 1980, era o preconizado você fazer a reposição conjunta. Não é o hormônio da moda? Não, acho que por enquanto não, embora cada vez mais tenham gente que, tem pessoas que procuram a reposição de T3 e não fazem isso com endocrinologista, por exemplo. Olha que engraçado, e aí você tem manifestações da sociedade, ao invés da sociedade médica de endocrinologia, falar, poxa, mas por que tanta gente procura, tem procurado outros médicos que não endocrinologistas para fazer reposição hormonal? Será que todo mundo ficou maluco? Será que, nossa, agora temos, todos os médicos viraram picaretas e querem danificar, fazer mal para os seus pacientes? Assim, eu, tudo bem, talvez tenham médicos desse tipo, mas eu custo acreditar que alguém se forma em medicina para fazer mal para um paciente. Entende? E o fato é que as pessoas melhoram, as pessoas melhoram, assim, porque que não enxerga a realidade e fala, olha, essa pessoa, ela era extremamente doente, absolutamente sintomática, ela tentou fazer de tudo, ela mudou o estilo de vida, ela come bem, ela faz tudo, mas ela continua com os sintomas, e depois que ela repôs o T3, melhorou. Assim, será que os nossos mecanismos estão errados? Por que não questionar isso? Eu vou te falar que é engraçado, porque até seis anos atrás, eu era um cara já dentro da minha especialidade com sucesso, coordenador de grande serviço, estava dentro da sociedade, mas estudava já saúde baseada em evidência, até que eu tomei um tapa na cara por causa da low carb. E a low carb foi a minha porta de entrada para algo que você citou e eu vejo que você estuda muito, que é estudar a figura do ser humano, a figura, por exemplo, da força de vontade. Será que é isso que falta nas pessoas? Ambiente, papel do, é fazer um papel de coach dentro do consultório? O que você acha? O que você pensa nisso? Qual é uma mensagem que você deixaria? Acho que dá para a gente falar horas a respeito desse tema, qual é o seu âmago para profissionais de saúde, não só médicos? Vamos lá. Acho que depende, acho que sempre a gente tem que lembrar que a gente está tratando de pessoas. Então, você pode ser um especialista em arritmia, você pode ser um oncologista que tem aquela prescrição contra o câncer para prescrever aquela quimioterapia, mas a gente não pode esquecer que quem está na nossa frente é uma pessoa, com vontades, com famílias, com um ambiente totalmente diferente do nosso. Porque se a gente não individualizar isso, a gente corre no erro de fazer esse tratamento de manada. é algo extremamente complexo fazer isso. É difícil, é custoso e demanda tempo. Então, entendo que talvez, sei lá, hoje eu acho que eu vivo uma realidade que talvez boa parte dos médicos não vivam. Sei lá, que é ter a possibilidade de atender somente consulta particular. Por quê? Porque eu acho que é muito difícil, por exemplo, você fazer uma abordagem dessa, embora seja possível, porque eu tenho alguns colegas que atendem o convênio, inclusive pacientes. E eu gosto, tem uma em particular, chama Heloísa, que é hematologista. Ela atende o convênio porque hematologia é uma doença basicamente hospitalar, assim, então é muito voltada para essa parte de convênio, mas veja, ela é capaz de orientar a dieta low carb no consultório dela. E os pacientes não abandonam ela mesmo não tendo nenhuma doença hematológica por causa disso. Então, eu acho que sim, é possível você fazer um atendimento humanizado, mesmo atendendo convênio, e aí não é porque é médico de convênio, é porque o convênio, ele cria um ambiente que demanda rotatividade e que você atenda a cada 15, 20 minutos e isso acaba dificultando. Assim, claro, você fazer uma consulta de uma hora, uma hora e 15 é diferente de você fazer uma consulta de 15 minutos. Deixa eu te cortar até para te dar um feedback de uma coisa que aconteceu comigo esse ano. Eu vinha nesse mesmo vibe que você, só consultório particular, e eu resolvi voltar para o ambulatório para formar residentes. Eu falei, cara, isso que eu faço hoje dentro do consultório, isso tem que ser disseminado. Então, essa foi a maneira de eu devolver isso para o mundo. e eu tenho feito isso, basicamente, o residente atende, eu entro na consulta e dou feedback para todos os pacientes. E eu te garanto que é possível fazer o básico. O que eu falo é o seguinte, quando você vai, Bomeni, para as suas férias, você pode ficar em cinco estrelas ou em um hostel. Em ambos, você vai esperar um chuveiro, uma cama. Agora, nos cinco estrelas, você vai ter um amenity. O amenity vai ser, basicamente, o seu tempo. Só que se eu tenho um paciente que você precisa de mais tempo, cara, manda ele voltar na semana seguinte, manda ele voltar na outra. Isso não é desculpa para você não entregar valor de fato. É definir qual que é o que que... Nos primeiros cinco minutos da consulta, você é capaz de definir o que aquele paciente precisa de mais importante. Resolve aquilo. Mesmo que você tenha vinte minutos. Eu concordo, eu concordo. Concordo assim, 100%. Quando eu me formei, eu atendi convênio por um mês. E aí eu falei, eu não vou me submeter a isso. Entende? Então, assim, por isso que eu acho que não é justificativa. Porque, na maioria das vezes, a gente só é... Essa situação do convênio só existe por culpa do médico. A gente é cúmplice. Entende? assim, os convênios só pagam e só fazem e só criam esse ambiente que você tem que atender de quinze, vinte minutos porque pessoas se submetem a esse tipo de serviço. Entendeu? Então, por oito anos, eu fiquei com o meu... Vai, não por oito anos, mas por um bom tempo, eu fiquei sem o consultório vazio e falei, olha, por esse valor para ter que atender... Porque quando eu comecei a atender convênio, eu falei, tudo bem, eu vou atender. Eu vou atender a cada quarenta e cinco minutos. E aí, com um mês, a diretora do convênio me chamou e falou, olha, infelizmente, a cada quarenta e cinco minutos não dá para você atender porque não paga os custos. Você precisa atender um paciente a cada quinze minutos. E aí, eu falei, puxa, mas acho que vai ficar muito complicado. Eu ia atender mais um dia a cada quinze minutos se eu sair... Esbudegado? Não, esbudegado e mal comigo mesmo porque você não consegue... O paciente não consegue nem sentar na cadeira. Ele sentou, você já está tendo que dar tchau e entende? Então, assim, eu acho que a gente meio que submete a isso e aquela questão do ambiente que você perguntou. Assim, o ambiente determina nosso comportamento. Não tem jeito. Se você quer emagrecer, tem um ambiente que é totalmente obesogênico, que oferece comidas em grande quantidade e tal, só coisas ruins, baratas, fácil acesso, prazerosas, é muito difícil você emagrecer se você não mudar o ambiente. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que as pessoas têm dificuldade de emagrecer. Você pode estar fazendo a sua dieta da melhor forma possível. Você vai no mercado quando você está no caixa, cara, tem chocolate olhando pra você, salgadinho, biscoito, publicidade, você merece, é só hoje. Então, assim, o ambiente faz com que a gente coma de uma forma ruim. E, de certa forma, quando a gente pensa nessa consulta médica, o ambiente te força que você atenda dessa forma, entendeu? De uma maneira rápida, que o paciente que entra ali, você já está pensando no próximo, assim, sem contar que essa parte de convênio tem uma burocracia tremenda, né? Bom, a gente fugiu até do foco inicial da conversa, mas eu entendo, assim, que tem especialidades que talvez não tenham muito escapatória, porque tem especialidades que exigem que se atenda a convênio porque é uma questão meio hospitalar. São especialidades com foco em doenças hospitalares e aí esse atendimento acaba sendo feito via hospital. mas tem outras que eu acho que é uma questão de escolha, assim, e por mais que você, se você opta por atender convênio, nada impede que você ganhe menos entregue de qualidade, porque o paciente que está do outro lado, assim, ele não tem nada a ver com a história. É isso aí, exatamente isso. Porque o paciente que está do outro lado muitas vezes paga muito caro pelo convênio, assim, na imensa maioria das vezes, paga muito caro pelo convênio. Então fica naquilo que o médico está recebendo R$40 pela consulta e o paciente está pagando R$1.500 pelo plano. E aí gera um contraste de interesse ali que é muito grande. E vou te falar mais, tem gente entregando consulta aí que não vale R$40. Pode ser também. Sabe, eu acho que, volto a repetir, o tempo é mais ou menos aquela coisa que eu sei que você preconiza, por exemplo, com suas filhas, você ter um tempo de qualidade com elas. Mesmo que você não fique todo o tempo que você gostaria, o tempo que você está ali é 100%. Então, você pode transformar 10 minutos em uma mudança de vida. Falando para o cara, explicando para ele, por exemplo, para um diabético, e aí acho que a gente pode entrar para esse lado do diabetes, que farinha, que batata, amido, de maneira geral, não é diferente para ele de comer açúcar. Porque todo diabético que entra no consultório de maneira geral, fala assim, não, eu uso adoçante e come arroz integral. E às vezes, para ele, aquilo aí já vai ser uma mudança bizarra, que ele talvez não escute em um consultório particular do lado. O Aneto tem um TED Talk, depois eu te mando o link, mas ele fala sobre motivação. Esse pouco eu estou pensando é sensacional. e aí tem três perguntas que ele fala para você saber se a pessoa vai se motivar com aquela ideia que você propôs. E tem duas que são assim, um, se isso que você falou faz sentido e o segundo é se você acha que você é capaz de fazer. Pensando em automotivação. Quando a gente fala em tempo curto de consulta, eu acho que esse é o grande problema. qual que é a grande vantagem de low carb, eu acho. E qual que é a grande vantagem, por exemplo, do hipotiroidismo quando você dá T3. É a pessoa entender por que ela está fazendo aquilo. Ela acreditar que aquilo que ela vai começar a fazer dali em diante de fato faz sentido. Tem significado, tem plausibilidade que ela é capaz de fazer aquilo. mas na maioria das vezes para você ser capaz que a pessoa acredite nisso, você precisa de tempo para explicar. Por exemplo, eu acho que eu jamais seria capaz de dar T3 em uma consulta de convênio. Jamais. Porque T3 é uma coisa que não é recomendada pelas sociedades médicas. Eu tenho que explicar isso para o paciente. Eu tenho que fazer ele entender tudo de hipotiroidismo. Eu tenho que entender inclusive por que que não é. Eu tenho que fazer ele entender inclusive por que que não é recomendado e por que que eu acho que ele vai se beneficiar. Assim, isso me toma pelo menos uns 30 minutos. Por quê? Porque se ele não entender isso daí, no primeiro médico que ele chegar, o médico vai me chamar de picareta. É isso que acontece. Entendeu? Agora, se o paciente sabe isso, é uma coisa... Uma vez eu vi uma piadinha do... Não é um desses memes que circulam na internet. Se você encontrou sei lá, alguma coisa no Dr. Google, procure o Dr. Yahoo. Eu sou formado em medicina. Alguma coisa nesse sentido. E que no fim é a pior babaquice possível. Veja, você achar que hoje o seu paciente chega no consultório e você é o Deus, você sabe tudo e tal, é uma completa idiotice. Porque na maioria das vezes... Isso mesmo? Na maioria das vezes o paciente vai saber mais da doença dele do que você. Diabetes tipo 1. Tipo, é típico. O paciente com diabetes tipo 1 ele sabe muito mais da própria doença do que você. Claro, talvez você saiba da fisiopatologia, dos tipos de insulina, mas ele sabe mais sobre como o diabetes tipo 1 afeta o corpo dele, que tipo de alimento é pior pra ele, qual que é o horário, que situação, que exercício físico. E a mesma coisa às vezes com doenças mais raras. Então, assim, às vezes o paciente chega... Eu tenho uma paciente, por exemplo, que tem... A mãe tem doença de Alzheimer e tal. Certa vez ela me trouxe um livro. Ó, doutor, eu li esse livro aqui, eu quero fazer o protocolo que tá nesse livro e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou ler o livro. E aí li o livro e na outra consulta a gente implantou o protocolo, que era um protocolo basicamente assim, ela já fazia muito da parte da dieta, mas tinha algumas suplementações, vitaminicas e tal. Então, acho que assim, essa palavra é meio na moda, mas empoderar o paciente com conhecimento é algo muito importante, porque as pessoas só fazem aquilo que elas acreditam. Então, pra alguém mudar o hábito, pra alguém mudar o comportamento, ela tem que entender por que aquele panetone não é tão inofensivo. Ela tem que entender por que essa massa, biscoito, refrigerante, todas essas tranqueiras que ela come todos os dias, talvez possam estar implicadas no sintoma de cansaço que ela tem todo dia. Ela tem que entender que não é tudo caloria, ela tem que entender que os alimentos, eles têm diferentes reações metabólicas no seu corpo, que tem uns que vão aumentar a insulina, que tem outros que não. Então, assim, a pessoa tem que entender, porque a gente só faz aquilo que a gente entende. Caso contrário, a gente é engolido pelo ambiente. A gente mesmo, veja assim, quantas vezes você não tem vontade de comer uma coisinha, que é uma tranqueirinha, e você não come por uma questão racional. Não é? É claro que tem vezes que a gente abre a exceção, como todo mundo, não é essa questão. Acho que é muito difícil existir uma dieta perfeita que você nunca abre a exceção e tal. Mas o quanto que o seu comportamento não é, digamos assim, sustentado pela informação que você tem. Então, eu acho que pra isso você demanda tempo na consulta. Por quê? Porque você tem que entender a realidade do outro também. Senão você começa a vomitar a informação ali, e o parceiro que às vezes nem quer tudo isso. Principalmente quando a gente pensa em mudança de hábito e tal. Eu concordo plenamente com você, tanto que eu faço consultório particular desde que eu saí da minha residência. Na verdade, eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de eu deixar é que é possível sim entregar algum valor numa consulta de convênio de 15 minutos. Porque isso é a realidade da maioria. E isso não pode ser uma justificativa desse bando de consulta porca que está tendo. Mas eu acho que não é nem que é possível. É uma obrigação. O que acontece? Você pega aí um renal crônico, o renal crônico, dependendo do estágio da doença renal dele, ele vai no nefrologista três, quatro vezes por ano. Poxa, três, quatro vezes por ano dá lá só uma hora que você vai ter com o paciente que se você utilizar aquilo de uma forma bem feita, ao longo de dois, três, quatro anos, você mudou alguma coisa, você mudou a história natural da doença. E não simplesmente ficou olhando para a creatinina e falando, está tudo bem, subiu, subiu de novo, bebe água, não dá para ser por aí. Então, só acho que, óbvio, quando você tem mais tempo, você tem mais possibilidade. E aí eu vou te falar mais, uma coisa que eu tenho feito nessas consultas, usado do blog, usado de pessoas, para falar assim, lê mais um pouquinho a respeito disso aqui nesse local. Porque você dá, você empodera a pessoa a fazer algo desde que ela também queira fazer. Acho que você tem, assim, a função do médico autorresponsabilizar o paciente. Isso. para alguém se autorresponsabilizar, ele precisa ter fontes confiáveis para isso. Porque senão, ele começa também a ler, igual a gente com artigo científico, o Google é uma perdição também, você vai ter de tudo. Desde coisas muito boas até coisas muito ruins. Mas quanto mais conhecimento ele tiver, maior vai ser a capacidade dele se autorresponsabilizar e, consequentemente, fazer mudanças sustentáveis. É que no fim é isso que a gente quer. E por isso que é tão difícil aquilo que você falou no começo da live, né? A gente é muito bom para tratar doença aguda. E péssimo para tratar doença crônica. E na prática, esse pessimismo, essa ruindade, digamos assim, de tratar doenças crônicas é o que faz com que a gente tenha tantas doenças agudas. Não é? Se a gente tratasse melhor os diabéticos, puxa, teríamos muito menos infartos. Se a gente tratasse melhor a resistência à insulina, teríamos muito menos doença de Alzheimer. Provavelmente teríamos muito menos câncer, como foi a live que você fez com a genaína. Então, assim... Doença renal? Doença renal, né? A gente teria tudo. Agora, isso é uma coisa que, assim, o convênio também não valoriza. Né? Então, você veja, assim, a maioria dos convênios cobre, se cobre, cobre muito mal uma consulta com uma nutricionista. A gente está falando aqui de consulta de convênio médico. Veja, nutricionista é muito pior. É muito pior. Psicólogo, dificilmente. Então, assim... Eu... Diga. Pode terminar. Termina. Termina o senhor. Não, não. Eu digo só porque, assim, essas doenças crônicas, elas exigem, e sempre que você tiver um acompanhamento multidisciplinar, o resultado vai ser sempre melhor. Né? Então, assim, se ele tiver uma nutricionista, se ele tiver um psicólogo, se ele tiver um coach, se ele tiver um educador físico, veja assim, sempre que você tiver um contexto multidisciplinar, o resultado do seu paciente vai ser melhor. Agora, é muito difícil o paciente arcar com tudo isso do ponto de vista particular. Poucas pessoas vão conseguir fazer isso. Por outro lado, o convênio também não possibilita esse tipo de mudança. Então, o paciente fica indo de ponto em ponto, aí tem doença aguda, aí interna, aí pior, e aí o custo fica muito maior. Eu vou te falar que daqui a alguns anos eu posso te dizer se isso funciona ou não. você sabe que eu montei uma clínica junto com colegas com esse mesmo linha de raciocínio, de cuidar da base, que é a nefroclínica, e dentro desse cenário nós montamos uma linha de cuidado para o tratamento do paciente com doença renal crônica, com o objetivo de impedir a progressão da doença. e a Unimed em Belo Horizonte foi um parceiro que topou essa empreitada porque justamente porque ela entende que fica bom para todo mundo. Se eu conseguir isso, eu economizo para ela, é bom para o paciente e é bom também para o profissional. E aí eu faço uma linha de cuidado com psicólogo, nutricionista, enfermeiro e o médico. Óbvio que vai precisar de ajustes, mas eu acho que a gente precisa de fazer algo para tentar mudar. Dentro desse algo a gente tem aí quatro, cinco minutinhos. Eu queria que você desse uma mensagem. O seu algo é um curso que eu também sou aluno, um curso sobre diabetes que você faz junto com o surto. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito e que desse uma mensagem final aí para os nossos ilustres que estão nos acompanhando aí ao longo dessa live. Muito bom. Então o curso se chama Diabetes à Solução. Foi um curso que eu elaboro por aí com o solto. A ideia do curso acho que vem muito de encontro que a gente falou aqui na live, de capacitar pacientes e também profissionais da saúde não só sobre a doença porque o curso fala muito assim o que é resistência à insulina, o que é diabetes, quais são os tipos de diabetes, as possíveis complicações porque se você não entender a base é muito difícil você entender por que você tem que tomar determinadas medidas e atitudes e a gente foca muito nisso em uma forma de tratar o diabetes diferente do que é preconizado hoje. Uma forma que é possível você reduzir medicamentos, que é possível você reduzir gastos, que é possível você controlar o diabetes tipo 1 de uma maneira melhor. É claro que não dá para você curar o diabetes tipo 1, mas dá para você usar menos insulina, dá para você ter uma hemoglobina glicada que é o que reflete o controle do diabetes bom, uma boa hemoglobina glicada e o curso tem esse foco tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde para entender o que é diabetes e como é que você faz para implementar isso na sua vida. Porque só é possível fazer isso se você tivesse total conhecimento dos benefícios de que existe outro caminho que não seja simplesmente usar o medicamento o resto da vida e ver a sua doença, observar a sua doença progredindo de uma maneira quase que assim inoxurável. Vai progredir. Se você continuar, se você fizer a base da alimentação que é proposto no último guideline da SBD de comer 60% de carboidrato, não tem jeito. O seu diabetes vai piorar porque seu corpo é intolerante a carboidrato e a glicose. Eu acho que de mensagem puxa Neto, difícil. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos é a importância e o impacto que tem a mudança do estilo de vida na vida das pessoas. Embora seja algo extremamente difícil, é algo que exige sacrifícios, digamos assim, no curto prazo. O benefício que você vê no longo prazo é extremamente recompensador. Então, acho que o que eu deixaria de recado para as pessoas que estão assim aqui é puxa, se responsabilizem pela própria saúde, corram atrás do conhecimento, perguntem para os seus médicos se não existe outra alternativa a não ser o uso do medicamento para tratamento de diversas doenças. e se eu fosse dar um chute, talvez 99% das doenças crônicas que a gente trata hoje, talvez se solucionassem se você simplesmente abandonar todas essas tranqueiras ultraprocessadas e passasse a comer comida de verdade. Eu acho que esse é um bom papo que talvez em 10, 15 minutos em uma consulta de convênio é capaz que alguém faça e melhore de tudo. Melhore diabetes, melhore enxaqueca, melhore disposição, melhore fome, melhore depressão, acaba melhorando tudo. Então, assim, uma medida simples que eu acho que se a pessoa seguir ela vai ter um enorme benefício. Beleza. Tomini, muitíssimo obrigado. Ficaria mais horas conversando com ti. Obrigado, né? Obrigado mesmo. Você é um cara que eu respeito, admiro, aprendo muito. Jedi da SBE está lá conosco no grupo. A gente aprende muito junto lá. E valeu demais. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Turma, mensagem, muita gente perguntando a respeito do curso meu sobre saúde baseada em evidência. A nova turma sai em janeiro, mas antes desse lançamento eu vou fazer a semana da saúde baseada em evidência. Para quem ainda não se inscreveu, basta clicar no link, está na minha bio, fazer a inscrição.